Saia de baixo Na minha frente não quero te atropelar Mas tente compreender que o rolo agora eu vou passar A minha swingueira sei que vou te abalar Você quer ver? Agora vai, 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 vai Vem, vem, vem Segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Segura o rolo com preço, rolo com preço Lá vai o rolo com preço Agora estreme, 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 estreme Aperta, 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 rasca Segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Segura o rolo com preço, rolo com preço Lá vai o rolo com preço, rolo com preço Na sopa patina A bola você quer ver Agora vai, 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 vai Vem, vem, vem Segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Segura o rolo com preço, rolo com preço Lá vai o rolo com preço Rolo com preço, segura o rolo com preço Rolo com preço, lá vai o rolo com preço Rolo com preço, agora espreme, 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 espreme Aperta, 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 vasca! Segura meu riso, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Segura meu riso, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Seguro o rolo com preço, rolo com preço, lá vai o rolo com preço, rolo com preço, segura o rolo com preço, rolo com preço, lá vai o rolo com preço, rolo com preço. Esse rolo vai dar o que falar, balança meu Brasil, é simpatia na swingueira, viu? Eu te avisei!